Agora vamos à nossa retrospectiva. O assunto de hoje mexe com o dia a dia de todo mundo, economia. Medidas como a liberação do FGTS estimularam a produção e o consumo e acabaram dando um fôlego para as contas do país. Em 2019, o Brasil superou a previsão de crescimento para o ano. O ano de 2019 começou com a criação de um super ministério, o da economia, que reuniu as antigas pastas da fazenda, do planejamento, desenvolvimento e gestão, da indústria, comércio exterior e do trabalho. Contudo, reunidos sob o comando de Paulo Guedes, começaram os trabalhos para ajustar as contas, reduzir o Estado e incentivar o empreendedorismo e a criação de empregos. E para isso, o primeiro passo foi reduzir o peso da Previdência nas contas públicas. O problema é que com os anos, diminui o número de jovens e aumenta o número de idosos e aposentados. Eu fiz essa reportagem no mês de fevereiro, assim que o governo federal apresentou a proposta da nova Previdência. E expliquei que essa medida era importante exatamente porque o número de idosos deve aumentar e o Estado não conseguiria manter o sistema. De lá para cá, foram debates e discussões no Congresso Nacional até a aprovação e sanção em novembro, uma proposta que trouxe mudanças para a vida de todos. Agora, a novidade para a aposentadoria ficou em 65 anos para homens, com 20 anos de contribuição, e 62 para mulheres, com 15 anos de contribuição. Para os professores, são 25 anos de contribuição e idade mínima de 57 anos para as mulheres e de 60 anos para os homens. A expectativa do governo é de que a nova Previdência gere uma economia de cerca de 800 bilhões de reais aos cofres em 10 anos. Uma vitória aí com 60 votos a favor. Então, aquilo que era o nosso objetivo número um para buscar o equilíbrio fiscal, que era a reforma aí do sistema previdenciário, agora vai nos dar uma previsibilidade aí pelos próximos 10 anos em relação a esses gastos. Outra medida foi o saque imediato de contas do FGTS. Os trabalhadores puderam sacar até 500 reais de cada uma das contas ativas e inativas. Uma outra opção criada foi o saque aniversário, com a liberação dessa verba, mais dinheiro no comércio. É positivo no comércio. Segmentos de vestuário, de móveis, eletromédicos, de hipermercados tendem a ser os mais beneficiados. Só esses três segmentos do varejo devem abocanhar, digamos assim, 85% dos recursos que vão chegar no comércio varejista. Essas medidas também surtiram impacto na previsão de crescimento da economia. Em 2019, segundo o Banco Central, a expectativa de crescimento subiu de 0,9% para 1,2%. A expectativa é que o índice de preços ao consumidor amplo, IPCA, que mede a inflação, encerre 2019 em 4%, dentro da meta. A imagem que os investidores internacionais têm da economia brasileira também melhorou. O risco país registrado neste ano foi mais baixo. Essas ações impulsionaram a economia e o mercado e os resultados apareceram. O ano começou com a taxa básica de juros, Selic, em 6,5% e termina com 4,5%, a menor da história. O que permite que a Selic caia e fique baixo por um tempo é uma combinação de fatores. Tem uma parte que é o fator externo, que o juros está mundialmente muito baixo, mas acho que o fator mais preponderante, o fator mais importante é o fato de o governo ter dado um choque de credibilidade fiscal. E esse choque de credibilidade fiscal nos permite trabalhar com juros muito mais baixos.